Música Fala aí pessoal, beleza? Fica hoje em dia com mais um vídeo, galera Essa vez aqui tem mais um vídeo de ponto e blanca Mais um vídeo de ponto e blanca Essa vez aqui a gente vai abrir as novas caixinhas Que chegou aí, deixa eu ver qual o nome das caixinhas Que eu já esqueci, que eu tinha acabado de olhar Mas já esqueci São as caixinhas alien Chegou aqui caixinha aliens E eu ganhei 10 unidades pra gente ver como que é Ela custa 1.100 unidades 3 unidades custa 3.000 de caixinhas E pode vir o que, mano? Pode vir a Augie Alien, pode vir a Sheetek Pode vir P90 e pode vir L11 também Pode vir Kreeze E você pode ter a chance de ganhar uma raríssima Exclusiva Kreeze Best Por 180 dias, clã Então vamos lá, vamos ver se a gente vai conseguir Ganhar essa arma por 180 dias Essa Kreezinha por 180 dias Clã, vamos lá Cadê? Deixa eu ver consumível É aqui mesmo que a gente tá, clã Vamos clicar duas vezes aqui, ó Vamos usar aqui o nosso item Vamos lá Confirma como não confirma Vamos confirmar o primeiro, hein Sheetek 3D, beleza, cara Eu custo Sheetek Vamos usar uma Sheetekzinha Temos 9 agora Vamos lá, mais um aqui Vamos lá Kreeze 3D, vamos lá Mais um, mais um, mais um Augie 3D, ó Tô ganhando um de cada, mano Pelo menos é bom, né, cara Vamos lá, mais um L11, cara 30 dias de L11, mano Que delícia, cara 30 dias, a gente ganhou 30 dias Vamos lá Mais um clã 3D, CL11, vamos lá Mais um 3D, CL11, de novo É só L11, agora, mano É só L11, pô Só Teca, CL11, mano Vamos lá, de novo Mais um clã 3D de Augie, vamos lá Temos mais 3 caixinhas Vamos usar mais uma 3D de L11, mano É só L11, cara Para, mano Ah, Cris, 3D A última caixinha, clã Vamos lá É a última É a última Sheetekz 60 dias Vamos lá Eu quero Sheetekz 60 dias, mano Vamos lá L11, 3D, CL11 Acabou Vamos aqui ver as arminhas Que a gente ganhou aqui Vamos lá, vamos lá Galera, já deixa aquele seu like, cara Que fortalece pra caramba Aquele seu like E ajuda pra caramba o canal E motiva também nós Cadê a nossa Augie? Cadê a nossa Augie? Ali, hein, cara Augie Alien Cadê a Augie Alien? Augie Alien? Augie Alien? Augie Alien? Não achei a Augie Alien, mano Já Eu sei que vocês viram a Augie Alien Mas eu não vi, mano Ahn... Cadê, cara? Augie Alien? Augie Alien? Ué, mano Tem a Demônio Ah, tá aqui Augie Alien Cara, é bonita ela, né, mano? Ah, é mó bonita, cara Eu vou ativar a Sheetekz A gente vai jogar a Sheetekz aqui Pra gente ver como que é Também vou testar a minha skill Que faz tempo que eu não jogo o PB Faz tempo não, cara Faz alguns dias que eu não jogo Nossa, ela... Nossa, cara Ela é L11, mano Como essa L11 é bonita, velho? Só que eu vou ativar a Sheetekz Três diazinhos Então eu vou ativar a Sheetekz aqui mesmo Vamos lá A clã faz isso com um dia Que eu não jogo o PB Mas vamos jogar aqui A skill é pra sempre, né, cara? Skill dura muito Só que não, mano Vamos lá Vamos voltar aqui Vamos jogar o modo Snipezinho aqui Vamos procurar aqui O modo Sniper aqui Vamos lá Cadê o modo Sniper? Tem um cara que tá sozinho na sala Fora a Bialone Vamos ver se tem alguma partida perto de acabar Não tem alguma partida perto de acabar Também não tem nenhuma aqui Ah, cara Vamos pra outro servidor, clã Vamos para outro servidor, clã Vamos no servidor 6 aqui Mano, tô gravando a madruga Então não tem quase nenhum servidor Tá todo mundo dormindo já Amanhã tem aula Segunda-feira Tô gravando aqui no domingo à noite Domingo... Não Na verdade eu tô gravando na segunda de madrugada, né, clã? Então Hoje Mais tarde já tem aula pra galera Que tá entrando nas... Saindo das férias, mano Então sinto muito por você Mas tamo junto, clã Também tô saindo das férias aqui E caralho, mano Não tem nenhum servidor, velho Vamos entrar no servidor 4 aqui Será possível, cara? Será possível? Então vamos que vamos Clã, enchei aqui essa Burning Hero aqui Modes Live Vamos que vamos Com essa Sheetec Alien aqui Já dá pra ver Que ela é bem da hora Que ela tem uns efeitos verdes aqui Que eu não sei bem que é um alien Um cara já matou outro aqui na... Na feng do meu lado, meu Que isso? Aqui é essa maldade boa da clã E já vamos que vamos Já tem 120 vindo na faca aqui E já faleceu Pra deixar de ser... Como assim, cara? O que tá acontecendo, mano? Os caras tão ruxando tudo em cima de mim Já vamos pegar uma feng aqui Pra quando os caras virem na faca A gente meter a feng no cu dos caras Vamos que vamos aqui O cara já deu um P em si O shot aqui ao vivo Do meu lado, mano Os caras tão ousados hoje Cara, tô gravando esse vídeo aqui na madruga Eu não sei se eu já falei isso Mas... Tô gravando na madruga Então por isso tá difícil Achar uma sala aqui pra gente jogar Se o cara tá vindo aqui Não tá moreno, mano Meu Deus do céu, cara Eu tenho que enfiar arma Dentro do peito do cara E atirar pra ver se mata a clã E vamos que vamos, clã O cara tá assim Olha lá, teca vem faca, mano Teca vem faca Cara, se tecar Pode ir na faca, mano A minha regra é o seguinte, cara Tecou, pode matar na faca Essa regra aí Que é uma regra Que em breve será aplicada Vila um game aí E aí, mentira, clã Não sei se é verdade não Mas vamos lá Vamos que vamos Cara, mas é bem chato, né Cara, você teca o cara Daí você tem que ir na snipe de novo, mano É foda, mano Isso que é a minha regra É o seguinte, mano Tecou, mete a feng, cara Tecou, mete a faca, clã Vamos lá Tamo 6-3 aqui, clã E dá pra ver Que essa shaytech É bem bonito, cara A shaytech tem uns efeitos Ela não tem efeito na mira Tem que ser ativar lá no pente Então é uma shaytech bem da hora Se você tiver dinheiro Money pra comprar aí O arsenal Alien Vale a pena, cara Se você quiser comprar Uma shaytech bolada aí Deixa eu ver No todo sentido possível Tipo, ah, mano Faleci Vamos lá, time 7-4 Primeira partida do dia É o que? Grava com Thor Como assim, cara? Grava com Thorzinho, cara? Nossa, esse cara aqui Foi estuprado Com sucesso, hein, clã Cadê o cara que tava ali? Mete a cara, neguinha O cara já mediu ali Já errou Eu errei também Acertei agora Miserável Vamos pular aqui Nossa, perdi minha vida, mano Ó Vamos brincar aqui no pixel O cara já errou Já erramos de novo Já erramos mais um Levei na paca E aparei Nossa, o cara pulou Ah, tá trolando, mano O cara passou a marcha de mim O cara pulou em cima da minha arma, tá ligado? Deu um pulo Arranquei a cabeça dele E vamos que vamos, clã Essa semana, cara Essa semana que vai ser esse dia Meu último dia de férias Eu tô gravando esse vídeo aqui Amanhã Hoje, na verdade Já começam as aulas, né, clã Não sei se pra vocês já começaram Mas as minhas aulas começam hoje, clã Então esse é o meu último dia de férias aí Do mês do ano Agora só final do ano Então vamos aproveitar aqui, ó Dando muitos HS aqui Fazendo muitos kills aqui, ó O cara tá invisível aqui Nossa senhora O cara tá muito ousado no meu time, mano Então mais um aqui Vamos voltar pra cá, time Que o bagulho tá insano aqui O que é que tá acontecendo aqui O que é que eu estou? Será que eu tinha lagoinha? Não tinha lagoinha Meu Deus do céu, Berg Vamos lá, time Vamos lá, time, ó Os caras pularam ali Calma Vamos ficar aqui Esse aqui é o pixel sagrado Você mira aqui Você mira ali E você mira aqui, mano Esse aqui é o ponto mais estratégico do game, mano Então Vamos já avançar aqui Já avança aqui também Já pode pegar um aqui Pode pegar outro aqui Já atira aqui na smoke aqui, ó Sem medo Já vara aqui Já volto pra cá Ai, meu Deus Vamos lá Tamo 17 barra 5 Vamos pegar mais uma Opa Meu Deus, cara Desisto Quando eu erro muito tiro assim no cara É melhor você parar e tirar Porque senão o cara vai virar e matar você Vamos lá Tamo 17, 6 aí Os caras tão chorando ali no chat Não sei porquê, mas Não deve ser coisa boa não Já vamos por aqui Já vimos que abaixo Olha o indica do cara, cara BBBBB O cara curte muito BBB, mano Até canto Não achei que era Meu Deus, cara Agora começamos a morrer, clã A gente matou pra caramba Agora começa a hora de só morrer, mano Agora é a hora de só morte Vamos tacar uma smoke ali, ó Vamos fazer o rush da smoke perdida Olha o cara aqui Fazer um paranoia aqui, ó Meu Deus, cara Vamos trolleir 20 Ui Estou na faca, mano Foi mal, brother Eu achei que você ia na faca, mano O cara tá me quicando, mano Por quê, velho? Tá me quicando Tá trolando Eu não consigo mais citar ninguém Tô cego Faleci outro sem mira Ah, vamos lá 20 barra 8 O clã Que caí na moral, mano Tão quicando Não sei quem Não sei se é eu Será que é eu, clã? Ou tá trolando, mano? Vamos lá Vamos por aqui, ó Taca a smoke ali em cima já O cara fica em alerta A chance que vai vir por ali Mas na verdade A gente vem por aqui Já pega um aqui Já pega outro 120 aqui Tem que pô, mano Sai pro inferno 120 Sai pro inferno Você do maledito Ah, mano Fui falecido com a feng Vamos lá 22 barra 9, clã A gente tá bem, né? A gente não tá tão ruim Nessa partida, não Tão 22 barra 9 Primeira partida da madruga E vamos lá E o cara explodiu a minha cabeça, mano Obrigado, mano Explodiu a minha cabeça Sem piedade Eu já errei o tiro nele O cara vai pulando aqui, ó E vamos dar um jump shot Errou? Cadê o cara que tava aqui? Miserável Erei Erei de novo Erei mais um Erei mais... Ele quer vir na faca, né? Niguinha Tomou um treco na faca, hein? O treco já faleceu na faca Vamos ver da feng, mano O cara quer vir na maldade, mano Eu tô vindo... Eu tô vindo na humildade E o cara quer vir na maldade Meu Deus, o que é isso? Olha o tanto de cara aqui, mano Meu Deus Colet, colet O cara aqui na maldade Espera, cadê? Ué Ei, Niguinha Você tá vindo na M7 por quê, Niguinha? Nossa, tomei um susto, cara O cara tava aqui de boa, né? Vamos mais um Já vamos mais um aqui, ó Só atiro no pé Atiro no pé Tiro no dedão, cara No dedo... Não, encravado Mais um aqui Mais outro aqui, ó Trás da porta Trás da porta, Niguinha Ero, acabou a bala Vamos lá Tamo 27, clã Acabei de fazer um frag bom, hein, clã Vai ver um cara Explodir uma cabeça dele E já tem mais um ali, ó Ah, me matou, mano O cara de lá Tamo 28, 11, clã Frag tá bom, mano Vamos lá Vamos, time Tô querendo guicar o brother Na desumildade Matar aquele da linha que ainda vem Tá olhando não sei pra onde Mas aquele da linha, ó Aparece, Niguinha Aparece, Niguinha Aparece, Niguinha Não apareceu Esse daqui vai ser um capshot Ero Meu Deus, cara Ah, cara Beleza, mano Beleza, mano Você vai pra aí, né Beleza, mano Vai tomar um trick shot agora Só pra aprender a respeitar a polícia Ero Opa Da onde? Nossa Pudia a cabeça dele Vamos que vamos 30 barra 12, clã Vamos lá Fazer dois minutinhos Pra cabrar Pra cabrar Dá aquele pissing shot Foi feio Não acertamos o pissing shot Mas já vamos pegar mais um Cargasseiro aqui, ó Meu Deus Meu Deus Meu Deus, mano Como assim, velho? Nós dois conseguimos matar o cara, brother? Ah, sim, mano Você matou agora, né, mano? Meu Deus, cara Nós dois erramos todos os tiros possíveis Que tinham que errar nesse cara Meu Deus, mano Não tô conseguindo acertar os caras de costas, mano Só tô matando os caras de frente, mano Vamos lá, clã Um minuto pra acabar Levar o cara pro canto Ah, pulou ali Desderável Levar o cara na faca Vou salvar meus amigos Vou salvar Salvei meus amigos São caras Vamos lá Valeu mais um ali Vai ver um cara aqui Jump shot Opa Opa Valeu Vamos lá Vamos, time 35 Vamos fazer 40 de freio Será que a gente consegue fazer 40 de freio Será que vai dar? Opa Ah, mano O cara pegou um peito e não morreu Como assim? Vamos, 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 time Vamos, time É hora do trick shot Opa Foi muito feio Ah, o cara tá vindo na faca agora toda hora, mano Para, bag Vamos lá Traga no meu freio Então, o 35 barra 15 Vamos lá O cara passou de mim ali como top frag Ah, mano Na faca de novo, cara Foi três vezes seguindo na faca Mas esse cara, ele tinha o direito de matar Porque ele me tecou, né, cara Se ele me tecou, ele tava no direito de matar na faca Só não tem o direito de matar na faca Que ele me pega, mano Eita, porra A gente matou tudo agora, mano Já fizemos 40 de freio, mano A gente deu um rush agora Matamos até a mãe dos caras, mano Os caras que saem da minha frente Arrombado Vamos lá, clã Falta 5 kills pra acabar 2, 3, 2, 1 E é o último kill É nosso O hero, cara 41 barra 17 Que ela deu pra gente brincar Já tá no evento, aí, mano 41, 17 Flagzinho da hora E essa sniperzinha também Parece que ela é da hora, cara Parece que ela atira sozinha, clã Galera, então é isso Se você gostou, já sabe Deixa aquele seu like Fortaleza pra caramba Aquele seu like Ajuda bastante Motiva a gente a fazer novos vídeos Sempre Então aquele seu like É bem importante Então deixa o seu like Deixa o seu comentário E é nóis Tamo junto Valeu Falou um abraço Até o próximo vídeo E fui Tchau